Olha, apesar dessa flexibilização, o último balanço divulgado pela Fiocruz sobre a pandemia do coronavírus trouxe números muito preocupantes. O número de mortes entre os jovens de 20 a 29 anos aumentou 1.081%. Nenhuma outra faixa etária teve um aumento tão grande de mortes por Covid-19. Para entender melhor esse cenário, a gente conversa com o Rafael Guimarães, pesquisador do Observatório Fiocruz, responsável pelo estudo. Rafael, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco para analisar esses dados e dar mais informações. Rafael, a gente falou, eu falei há pouco, sobre a morte entre 20 e 29 anos. Nas outras faixas etárias, apesar de não terem tido esse crescimento igual dessa faixa etária, também houve crescimento em casos e óbitos? Boa noite. Houve. Na verdade, o aumento da mortalidade também de casos internados em situação grave por Covid-19 nos hospitais nos chamou muita atenção para essa faixa etária de 20 a 29 anos. Mas as faixas etárias de idade adulta, todas aumentaram acima do valor global. Significa dizer que a gente teve um aumento substancial desde o início do ano, mas esse aumento é diferencial para essas faixas etárias, especialmente para a fase adulta. E isso nos preocupa bastante. E com esse aumento, há também o aumento, obviamente, das internações. As internações estão mais longas mesmo? Porque essa gente tinha essa impressão, e falando com os médicos, eles diziam isso, né? Que a pessoa adulta, mais jovem, que os idosos que eram atingidos no começo da pandemia, tendem a ficar mais tempo nas UTIs. Vocês conseguiram comprovar isso com os números agora? A gente ainda não iniciou os cruzamentos de dados para poder estimar o tempo médio de internação por faixa etária. Mas, de uma forma geral, pacientes mais jovens tendem a ficar internados por mais tempo. Porque, na verdade, eles gozam de maior vitalidade e têm uma ocorrência menor de comorbidade. Então, de uma forma geral, eles respondem melhor ao tratamento. O que é ótimo, porque, na verdade, eles sobrevivem. Por outro lado, o fato deles conseguirem se manter vivos no curso do tratamento, faz com que eles permaneçam mais tempo internados. Então, isso cria, na verdade, uma demanda por um tempo maior de ocupação dos leitos. E aí, num cenário em que você está tendo uma lotação dos leitos hospitalares, esse aumento de tempo individual em cada leito acaba gerando uma demanda reprimida. E isso, na verdade, é o que vai mostrando para a gente esse cenário de colapso que a gente está vivendo hoje nos hospitais. Rafael, durante a pesquisa, já é possível perceber, nos mais velhos, uma diminuição das internações ou dos casos graves por causa da vacinação? Ou como a nossa vacinação ainda patina um pouco, ainda é difícil de observar isso? A gente tem uma vacinação que ainda está lentificada. Nossa expectativa é que a gente vá aumentando gradativamente a nossa capacidade de vacinar cada vez mais. No entanto, a gente tem aí alguns dados que sugerem para a gente, de forma não conclusiva, porque a gente ainda precisa de mais tempo até que esses dados tenham qualidade suficiente para a gente poder afirmar certas coisas. Mas o que a gente tem hoje já nos sugere de que a proporção de leitos ocupados de CTI por uma população acima de 70 anos tem diminuído. Então, a gente acredita de que os casos que tenham acontecido de Covid para essa população mais longeva, eles estejam hoje acontecendo em menor quantidade, e em menor gravidade, principalmente. Então, isso já nos sugere de que a vacinação é o meio que a gente precisa galgar para poder conseguir mitigar a Covid no Brasil. Rafael, você falou do cenário dos CTIs, UTIs lotados. Há regiões que preocupam mais ou todas estão ainda em cenário alarmante? Eu mostrei há pouco, né? Alguns estados estão flexibilizando e, claro, imagino que para vocês, pesquisadores, cientistas, isso causa uma tensão, né? Porque se a gente já está com um nível alto e a gente começa a flexibilizar, corre o risco de piorar ainda mais a situação? Isso nos causa grande preocupação. Primeiro porque a gente ainda tem uma situação muito ruim com relação à taxa de ocupação. Embora a gente tenha aí uma... Em alguns lugares a gente tenha uma taxa mais oscilante, via de regra, o país como um todo está enfrentando essa situação. Então, por isso, nós temos insistido na história do colapso. Porque não se trata de uma rede regional ou de uma unidade da federação específica em que essa taxa está muito alta. Então, isso é um alarme para a gente. É um alarme também se a gente considerar que uma alta taxa de ocupação, mesmo que ela seja sustentada, ou seja, ela pode não estar aumentando semana após semana, mas se ela permanece alta por muito tempo, o que acaba acontecendo é que a gente começa a ter um desabastecimento dos hospitais com os insumos necessários para o tratamento em terapia intensiva. Então, a ocupação do leite é a ponta do iceberg. E o que a gente tem notado, na verdade, é que essas medidas de flexibilização, elas vão contra aquilo que se espera, na verdade, como medida para poder tentar mitigar. Enquanto a gente não conseguir ter uma velocidade de vacinação satisfatória, é fundamental que a gente consiga manter a restrição e o distanciamento social da população para evitar a circulação do vírus entre as pessoas vulneráveis. Rafael, nessa última pesquisa, nessa última observação de vocês, já é possível cravar que, de fato, as variantes que hoje circulam no país são mais transmissíveis e elas são também, tem parcialmente culpa nesse aumento de casos entre os mais jovens? Bom, a gente não tem hoje evidência, do ponto de vista das análises moleculares ou da genômica, de que as variantes são mais agressivas entre jovens. Na verdade, o que se tem notícia é que elas têm maior ou menor potencial de agressividade ao corpo humano, mas ele é igual, independente da faixa etária. O que a gente tem, na verdade, é que uma vez que essas variantes e os vírus estão circulando, eles vão contaminar quem estiver na rua disponível para ser contaminado. Se hoje a gente tem um cenário em que a população um pouco mais jovem, eu digo menos longeva, está indo para as ruas para poder trabalhar, porque teve que voltar, na verdade, ao trabalho presencial, ou porque está na rua buscando alguma forma de subsistência, então essa será a população que será contaminada. Então, é muito importante que a gente procure ter políticas hoje que garantam a permanência das pessoas em casa de forma restritiva, mas que possam manter essas pessoas em casa com condições suficientes para sobreviver. Então, é muito importante que a gente enfatize a necessidade de ter hoje um Estado com proteção social forte e que dê as pessoas com regularidade a questão do acesso ao auxílio emergencial. E que venha logo mais vacinas, né, Rafael? Obrigado pela participação aqui conosco, obrigado mais uma vez em nome de todos os brasileiros pelos cientistas que seguem aí trabalhando incessantemente para mostrar o caminho. Basta a nós, aos governantes, seguir esse caminho trilhado pela ciência. Um forte abraço e até uma próxima, Rafael. Obrigado, Rafael.